A Natália Mendoza não está aguentando ficar no sol, eu tenho que colocar a Natália logo. Natália, a sensação que a gente tem é de que a temperatura está ainda maior do que está, né? Pois é, ô Loares, aí até a menina passou aqui perto de mim e falou o que vocês estão fazendo? Falei, vou falar de temperatura. Aí ela falou assim, nossa, você que essa blusa preta, gente, essa blusa preta aqui na verdade é pra me proteger do sol, porque se eu que sou muito branquinha ficar exposta ao sol rapidinho eu fico vermelha, e aí eu fico com aquela temperatura mais elevada ainda. Nesse tempo, o Loares já dá uma lezeira na gente, eu não sei você, mas no calor a gente sente um sono, eu já almocei e depois do almoço é aí que vem aquela sonera, né? Difícil trabalhar, mas estamos aqui, firme e forte. Vamos falar desse calor, nos próximos dias a temperatura deve aumentar, a tendência do pessoal é vir assim, ó, pra beirada do lago, eu tô aqui no Parque Vaca Brava, tem até algumas pessoas sentadinhas lá no cantinho ali, Cisne, se você consegue mostrar, outras lá no meio da mata, inclusive, o Loares, com marmita. O pessoal que trabalha aqui ao redor vai pro meio do mato com a marmita pra poder ver se refresca um pouco. Realmente muito calor, vamos falar desse aumento de temperatura e mais. Vamos trazer dica pro pessoal de casa também daqui a pouquinho, o Loares, sobre o que comer, quanto de água a gente tem que beber nesse calor, porque tem gente que acha que tem que beber água demais. Será que tem? Será que tem uma quantidade certa? Tem que comer mais fruta, verdura, o que dá pra comer e o que a gente tem que evitar nesse calorão? Daqui a pouquinho eu trago todas as dicas. Traga dicas, porque eu não sei se acontece com você, Natália, mas com a gente acontece aquela sensação, parece que você tá flutuando, né? O calor é tanto que parece que a gente tá até meio flutuando de tanto calor.